Olá pessoal meu nome é José Ciano aqui do canal Ciano Show hoje para dar continuidade aqui na turbina tá vídeo anterior aí eu falei para vocês sobre aqui a turbina e hoje dando continuidade aqui vamos falar ainda de turbina ok E aí bom então vamos direto o assunto aí quem não é inscrito aí pessoal se inscreve no canal para dicas legal aí do Ciano Show tô deixando aqui um bom motivo para você está se inscrevendo aqui no canal dando seu joinha compartilhando esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp ok então vamos lá primeira coisa que vamos falar aqui da turbina aqui a parte de lubrificação esse cano aqui tá saindo do bloco do motor tá e o óleo do motor vai lubrificar aqui o eixo da turbina tá e aqui dentro ele é um embuchamento não é rolamento a turbina e o óleo do motor vai entrar aqui vai fazer a lubrificação do corpo da turbina e vai retornar aqui por esse cano na parte de baixo óleo aqui óleo que fez a lubrificação aqui na turbina até aqui o kart do motor tá então o cano tá descendo aí ó e ele faz a lubrificação por cima e retorna por baixo para o kart o óleo aí dá que fez já a lubrificação da turbina primeiro passo aí lubrificação então vamos aqui como que como que é feito esse acionamento dessa aleta para ela mandar essa pressão para o intercule resfriar e chegar até a admissão do motor aqui eu tenho a saída de gases do motor então aproveitando essa saída de gases aqui atrás da turbina vai ter uma segunda aleta parecida com essa aqui que a saída de gases aqui do motor vai acionar ela quanto maior a rotação do motor mas essa turbina vai girar e ela girando é onde vai fazer a carga de pressão aqui através dessa então gases saindo aqui vai girar a turbina e vai fazer com que a parte dianteira vá mandar o ar com pressão para o intercule mandar para a admissão então é aproveitado gases de escape aí para fazer o giro da turbina ok então é dessa forma aí que faz essa fazer o seu serviço aí e essa pressão entra lá na admissão se a turbina é aproveitada aí né com a saída de gases para girar a turbina e quanto maior pressão na linha de torque aí de 1500 giro no caso do nosso veículo aqui caminhão quanto maior velocidade aqui maior pressão velocidade do motor e pressão e saída de gases vai girar essa turbina mais rápido do jeito que a gente usa a turbina para fazer a pressão tem que alguém também aliviar se não se você chegar lá a mil e novecentos dois mil giro e essa turbina assim maior velocidade então tem que alguém fazer o alívio não vai dar certo que vai ser muita pressão quanto maior pressão maior rotação quanto maior rotação maior desgaste tanto da turbina quanto aproveitamento do motor sendo que o motor ainda ele tem o melhor aproveitamento na linha de torque a linha de torque o melhor aproveitamento do motor é a mil e quinhentos rpm essa é a melhor faixa do motor baixa rotação se tratando aqui do axel bom então a turbina em si vai ser girada pela rotação tem que alguém fazer esse corte na maioria dos casos tem uma válvula na turbina chamada oeste gate ela faz esse alívio quando ela chega a sua pressão total na eletrônica hoje tem o sensor também de a pressão do turbo que está instalado lá no coletor de admissão esse cara trabalha com o módulo mr e ele faz essa função só para o melhor entendimento aí enquanto esse motor dá 1500 voltas por minuto essa turbina aqui roda mais de quatro vezes a rotação do motor tá então para você ter noção a velocidade que essa turbina atinge é uma velocidade muito alta dessa forma aí onde que se consegue a pressão por isso tem que ter o alívio também seja por oeste gate ou por informação do módulo mr que é o módulo de comando do motor é no caso da oeste gate tem pessoas que dobra a mangueira e da oeste gate e acha que o caminhão dá uma melhorada alguém aí pode ter pego é a mangueira doeste gate aí dobrada amarrada com zip só que além da oeste gate tem o sensor de pressão lá no turbo aliás lá na admissão então esse vai assumir a função e ainda se tratando aqui do euro 3 que é uma turbina aí que tem uma vida útil de mais ou menos 500 mil quilômetros tá do euro 3 roda mais ou menos 500 mil quilômetros daí para frente é bom você ter um cuidado cuidado como esse cuidado uma troca de peça tá porque acima disso é onde ela vai estar quebrando o eixo e até pelo trabalho do dia a dia mesmo né tudo há um desgaste quebrando o eixo nessa faixa aí acima de 500 mil é geralmente aí a vida útil de 450 a 500 mil a vida útil da turbina e do euro 3 é lógico já troquei turbina aí com muito mais que isso porém quando ela quebra na estrada é dá uma dá um pouco de trabalho tá e se não tiver um conhecimento legal aí você pode estar danificando aí o motor por calço hidráulico então vamos dar andamento aqui é vou te explicar como que ocorre aí se caso o euro 3 quebrar a turbina então vamos lá como a turbina está alimentada aqui com óleo do motor para fazer a lubrificação quando o eixo interno aqui se parte esse óleo além de ele passar por escape a parte do escape para lá no escapamento até lá no catalisador ele também sobe aqui pela parte de admissão onde a turbina é para mandar só o ar vai mandar o óleo também porque o eixo se partiu os retentores não vai vedar aqui dentro e o óleo do motor vai acabar passando para o intercooler o intercooler vai mandar até a admissão e essa hora aí que o motor quente e óleo do motor quente entrando na admissão esse óleo ele vai funcionar como combustível e o motor dispara se você não engatar uma marcha no veículo e parar no tranco você não vai conseguir desligar esse motor tá então é recomendado aí no caso do euro 3 mesmo seja o prêmio ou manual você engata uma marcha maior que você puder e tira o pé da embreagem para fazer ele estancar tá senão você não consegue parar se ocorrer dessa forma aí a quebra da turbina e o detalhe mais importante o detalhe mais importante aí é que após parar o motor você não pode dar nova partida isso porque se o motor disparou tem óleo acima dos pistões que foi entrado aí pela parte de admissão em funcionamento esse óleo queima como combustível mas ao parar o motor esse óleo em cima dos pistões se você dar partida ao motor vai dar um cálcio hidráulico podendo empenar mais que uma biela aí tá então detalhe quebrou a turbina disparou o motor para na marcha não dá nova partida em hipótese alguma até que se troque a turbina limpa o intercule e tire o óleo dos pistões aí tirando aí de preferência aí tirando os bicos dá para fazer isso sem muito trabalho tirando os bicos ok ok dessa forma aí euro 3 ok pessoal detalhe importante aqui pessoal e tá aqui as aletas da turbina da parte fria o ar vai entrar aqui a turbina girando vai fazer o acionamento aqui da hélice da turbina aonde vai mandar todo o ar para parte de intercule tá então veja bem aqui essa turbina ela tem que ter uma folga lateral né é que ela não pode ter uma folga excessiva é assim no embuchamento axial tá veja bem assim puxando para frente para trás ela não vai ter folga tá mas assim ó lateral você sente no dedo uma pequena folga essa é necessidade ter por quê porque é justa folga do embuchamento no eixo aonde vai passar a lubrificação do óleo se não haver essa folga aqui o óleo não vai ter como passar no embuchamento entre embuchamento e eixo e fazer a lubrificação dessa forma aí vai fundir por então tem pessoas que olha aqui a turbina e fala ó tem uma folga turbina tá ruim não é dessa forma tá o que não pode ter uma folga excessiva de modo que essas alertas essas palhetas peguem aqui ó ó tá ó não dá para ouvir ó uma pequena folga normal beleza então folga tem que ter para a uma lubrificação da turbina bom pessoal então vamos lá dar prosseguimento aqui para o vídeo não ficar muito longo vamos aqui então ao cuidado então aqui com a turbina ao funcionar o veículo pela manhã aqui é bom que você tenha um cuidado aí que deixe o motor funcionar um pouco de um período aí um pouco né para que esse óleo dá uma aquecida porque o motor frio óleo engrossa né e aqui se você dá partida o motor de manhã cedo é bom que se deixe um pouco aí esquentando o motor que o óleo vai chegar uma temperatura boa aí e os canais aqui que faz a lubrificação da turbina é bem justo como a gente viu anteriormente aí na folga então vai passar o óleo aqui um pouco grosso e também para o motor é bom que se tenha uma temperatura legal aí para o desenvolvimento tá então isso vai fazer com que sua vida útil da turbina tenha um maior tempo aí dá uma aquecida no motor antes que se ponha em serviço aí na estrada outro detalhe importante aqui para a turbina a turbina esse é mais importante ainda ao desligar o veículo não acelerar o veículo para desligar o motor isso porque como a turbina trabalha com a velocidade muito acima da velocidade do motor em rotações RPM aí se você acelera o veículo e para em seguida o motor essa turbina aqui vai girar ao invés de uns 20 a 30 segundos fazendo após o desligamento ela vai girar o dobro disso aí porque você acelerou o caminhão e desligou se pôs uma pressão aqui na turbina e desligou no momento que você desligou o motor a lubrificação é cortada porque é por pressão do óleo do motor que faz essa lubrificação então esse esse essa turbina girando aqui ela vai ter película de óleo aqui ainda assim película mas não mais aquela lubrificação tá então isso para a turbina é um veneno nunca acelere o caminhão aí e desligue o motor que você tá jogando sua turbina aí no lixo a médio prazo não chega a ser a nem longo prazo a médio prazo tá ok e qual é a dica do Ciano Show espero que ajude e todos tenham gostado agradeço a todos aí pelas visualizações quem não é inscrito se inscreve no canal ajuda bastante aí pessoal vamos para o próximo E aí E aí E aí Obrigado.